Um local que eu acredito que exista aí, muito tradicional, se chama Xecarrete, como que eu conheço bem, por causa do bar que aonde eu morava, que ficava na Plaza de Troca, que fica na Plaza de Troca de Rua, em um espacinho muito pequenininho, em padaria, confetaria, e lá o croissant era muito bom, Xecarrete.